Oi meus amores, como vocês estão? Estão bem? Estão em casa? Com saúde? Se cuidando? Eu espero que sim, porque muito em breve nós queremos estar de volta na nossa querida escola para retornarmos com as nossas aulas na sala. Mas por enquanto, né crianças? Temos que ficar em casa, cuidando da saúde e as nossas aulas serão assim, tá bom? E vamos iniciar nossa aula falando com o nosso papai do céu. Vamos lá, você aí na sua casa, vamos fazer como a gente sempre faz, tá? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo o dedinho, dá-me a mão. Fecho o olho e faço uma oração. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Que bom, né meus amores? Hoje estamos aqui para a nossa segunda videoaula, tá? E a nossa aula de hoje será sobre os nossos números. A nossa primeira videoaula foi sobre as vocais, revisando as vocais e hoje nós vamos revisar os números. Quem aí ainda lembra dos números? Olha só, vamos falar com a Tia o nome dos números. Quero ver vocês acertarem tudo, tá bom? Que número é esse, meus amores? O número zero. Muito bem. Vamos para o próximo número. Número 1, que corresponde a uma unidade. Este número 2, que é o número 2 e corresponde a duas unidades. Próximo número 3, número 3. E temos 3 unidades. E este número 4, e corresponde a 4 unidades. 5, muito bem. O número 5, muito bem. O número 5, corresponde a 5 unidades. E este número? 6, temos 6 unidades. 7, muito bem. O número 5, corresponde a 7 unidades. 7, muito bem. O número 5, corresponde a 7 unidades. E este? 8, o número 8. E temos 8 unidades. E o número 9, corresponde a 9 unidades, tá? Estes são os números naturais. Bom, chamamos de números naturais de 0 a 9. Por que números naturais? Porque a partir desses números, são formados novos números, tá? Então, vamos lá. O 1 com o 0, formou qual número? Acertaram? O número 10. E agora, vamos formar a família do número 10? Ora, o 1 com o 1, forma que número? 11, 11, o 1, mais o 2, forma que número? 12, o 1, mais o 3, formou qual número? 13, muito bem. Eu sei que vocês estão acertando tudo, que vocês são muito inteligentes. O 1 com o 4, formou qual número? 14. O 1, mais o 5, formou 15. Muito bem. O 1 com o 6, formou 16. Qual será a próxima? O 1 com o 7, formou 17. O 1 com o 8, formou 18. E o 1 com o 9, formou 19. Muito bem. Vocês são chiques demais. Vocês são muito inteligentes, meus amores. Parabéns! E agora, meus amores, nós vamos para a nossa atividade, o livro, tá? A nossa atividade de hoje é a atividade de matemática. E nós vamos trabalhar as páginas 44, 45, 46 e 47, tá? Pega o seu material agora, fala o seu livro e vamos acompanhar a explicação que a tia vai fazer. A atividade de hoje será sobre o número 8. Número 8. Bom, então vamos acompanhar. Você conhece a história da Branca de Neve? Quem aí conhece a história da Branca de Neve? Vamos assistir a história da Branca de Neve? Este é o conto da Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez um reino muito grande e belo, onde viviam um rei e uma rainha que tiveram uma belíssima filha, de cabelos negros e com pele branca, a quem chamaram de Branca de Neve. Com o passar dos anos, a princesa foi crescendo, se tornando cada vez mais bonita e bondosa. Mas infelizmente sua mãe morreu e foi para o céu. Depois de um tempo, o rei se casou com uma nova rainha, que era uma bruxa malvada. Um dia, a bruxa perguntou ao seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, quem é a mulher mais linda deste reino? E o espelho respondeu. A mulher mais linda deste reino se chama Branca de Neve. Então, a rainha bruxa ficou muito brava e disse a um soldado para tirar Branca de Neve do reino. O soldado fez como ela pediu e levou Branca de Neve ao bosque. Mas não pôde matá-la, porque a princesa era muito bondosa. Então disse, Vai, Branca de Neve, salvo sua vida, mas não volte porque a rainha bruxa quer te matar. Vá! Branca de Neve correu e correu com todas as suas forças até o centro do bosque. Até que ficou muito cansada. Então, viu ao longe uma casinha muito pequenininha e decidiu ir até lá. Quando entrou, viu que todas as coisas eram muito pequenas. E como estava cansada, se deitou em uma caminha e acabou dormindo. Depois de um tempo, entraram na casa sete anões que ali viviam. Quando viram Branca de Neve, se surpreenderam e disseram, O que essa moça faz aqui? E logo, Branca de Neve se tornou muito amiga dos sete anões, cozinhando, ajudando e dançando com eles. Mas um dia, a rainha bruxa ficou sabendo que Branca de Neve estava viva. Assim, tomou uma poção secreta e se transformou em uma velhinha para poder chegar na casa dos anões sem ser reconhecida. A bruxa bateu na porta da casinha e, quando Branca de Neve abriu, viu uma velhinha, que era a bruxa disfarçada. Então, a bruxa disse, Branca de Neve pegou a maçã e a mordeu, sem saber que tinha sido envenenada pela bruxa malvada. Então, caiu no sono, dormindo profundamente e não acordou mais. Os anõezinhos ficaram muito tristes. Resolveram colocá-la em uma cama de flores. Um dia, um príncipe chegou ao bosque em um belo cavalo. E, ao ver Branca de Neve, se apaixonou profundamente e decidiu dar um beijo nela. E Branca de Neve acordou, pois o beijo tinha rompido o feitiço da bruxa. O príncipe e Branca de Neve viveram felizes para sempre e a bruxa se irritou tanto que quebrou o espelho e nunca mais se ouviu falar dela. E aí, gostaram da historinha? Que bom, né? Muito bom ouvir histórias. A Branca de Neve, depois que fugiu, ela foi morar com os sete anões, lá na casinha dos anões. Tinha quantos anões? Sete. Quando ela chegou, olha, ela foi morar com os anões e aí ficou uma família de oito pessoas. Eram os sete anões, com mais a Branca de Neve que chegou, ficaram oito, tá? E agora, é a hora de você escrever o número oito, aí na atividade, viu? Você cobre os pontinhos e na próxima linha aí embaixo, você escreve o número oito. Vamos caprichar? Na próxima atividade da página quarenta e cinco, diz assim, escreva nos quadrinhos a quantidade de bolinhos apresentados em cada imagem. Então, você vai contar quantos bolinhos tem cada imagem e você vai contar e escrever o numerado. Você vai numerar. Na segunda atividade, preencha os quadros até completar oito bolinhas em cada uma. No primeiro quadro, nós temos três bolinhas. Então, você vai continuar desenhando até completar oito bolinhas. Viu? Se já tem três, você vai continuar. Você conta uma, duas, três, que já estão desenhadas e continua. Quatro, cinco, seis, sete, oito. No segundo quadrinho, temos duas bolinhas. Aí, você continua desenhando até completar oito, tá? No terceiro quadrinho, vamos contar quantas bolinhas já tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, você continua desenhando. Seis, sete, oito. Sol até oito. Tá bom? Na nossa próxima atividade da página quarenta e seis, vamos ver o que ele está pedindo para nós fazermos. Há quantos bonecos desenhados no quadro? Conte aí. Coloca o seu dedinho em cima de cada boneco. Vamos contar agora. Um, dois, três, quatro. Então, temos aí quatro bonecos. Se cada boneco se juntar a um novo boneco, quantos bonecos estarão desenhados no quadro? Então, você vai desenhar aí mais quatro bonecos, tá? Desenhei quatro bonecos para que esses bonecos se juntem aos seus bonecos que você vai desenhar. E depois, você vai contar quantos ficaram e escrever no quadrinho aí, tá bom? Prosseguindo com a nossa atividade. Observe aí no seu livro as bonecas de Mariana. Quantas bonecas a vovó de Mariana fez? Seis bonecas. Se Mariana ganhar mais de duas bonecas de pão, quantas bonecas Mariana terá? Então, agora, você vai pegar as bonequinhas lá no final do livro no material de apoio e colar aqui do ladinho aí no seu livro, tá? E vamos ver quantas bonecas a Mariana ficou. Ela já tem seis bonecas e ela vai ganhar mais de duas bonecas. Coloque aí. Ficou quantas? Colaram aí as bonequinhas. Depois que você colar, você compra, tá? Na atividade da página 47, Vamos ver. A mãe do João foi à feira e comprou alguns pêssegos. Olha só a cesta de pêssegos que a mãe do João comprou. Então, quantos pêssegos há na cesta da mãe do João? Coloque o seu dedinho aí. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem quantos pêssegos? Oito. Então, escreva aí neste quadrinho aqui, tá? A mãe do João usou dois pêssegos para preparar o suco. Quantos pêssegos a mãe do João usou? Dois. Marque um X nos pêssegos que foram usados no preparo do suco. Então, pegue o seu lápis e marque um X nos dois pêssegos que foram usados. Ó, um, dois. Marca dois pêssegos. Quantos pêssegos não foram marcados com o X? Agora, vamos contar quantos pêssegos não estão marcados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloque aí o número seis. A mãe do Renato fez suco para o lanche. Será que esse suco será suficiente para todos os amigos do Renato? Será crianças? Quantos copos de suco há na bandeja? Conte aí. Coloque o seu lápis em cima de cada copo e vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Escreva aí o número oito. Quantas crianças estão sentadas? Temos quantas crianças na mesa? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, temos seis crianças. Se cada criança pegar um copo de suco, quantos copos vão sobrar na bandeja? Se são seis crianças e cada uma vai pegar um copo de suco, quantos copos vão sobrar na bandeja? Se cada criança pegou um copo de suco, então, sobrou quantos copos aí? Sobrou dois. Coloque o número dois. Pois bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e tenham respondido às atividades aí. Tudo com capricho, tá? Depois, mandem fotos, mandem vídeos para a tia, vocês fazendo atividade. A tia quer estar acompanhando, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.